Opa! 96,7% das pessoas não conseguem resolver essa continha. E aí, tá boladão? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é pra você. Vamos lá, vamos resolver essa continha no talento. Pra resolver essa continha, família, vamos lançar a mão de um produto notável. Que produto notável é esse, Marcão? Ó, no talento, ó, diferença entre dois quadrados, ó. Como é que a gente resolve a diferença entre dois quadrados? A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Então a gente vai usar essa regrinha, esse produtinho notável, pra resolver essa continha aqui, ó. O A seria o mil e o B seria o 999. Aí ficou fácil. Como é que eu posso resolver isso daqui, ó? Isso daqui é a mesma coisa que mil mais 999, vezes mil menos 999. Aí um abraço, né? Mil mais 999 vai dar 1.999. Mil menos 999 vai dar 1.999 vezes 1 vai dar 1.999. Essa seria a nossa resposta. E aí, você acertou ou você errou? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então, cara, coloca aí nos comentários, vamos juntos. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.